Amigo do canal, nós vamos gravar aqui agora mais uma rua aqui na cidade de Paraniguara porque talvez amanhã, talvez mais pra frente, ela não esteja igual, né? E aí, peço a sua ajuda. Nós estamos, nós vamos gravar aqui na rua Andiára Bittencourt. Esse nome em homenagem a um antigo prefeito, né? Prefeito que já nos deixou, um dos primeiros prefeitos de Paraniguara e, inclusive, prefeito da cidade antiga, né? Porque tem a cidade nova e a cidade velha lá. Mas isso aí é assunto pra um outro vídeo. Então, essa rua aqui na cidade de Paraniguara, estado de Goiás é a rua Andiára Bittencourt. Se você já morou na cidade, deixa um joinha, deixa seu comentário. Esse bairro aqui é o Teof Nonato. Compartilhe o nosso vídeo. Estamos aproximando aqui. Esse muro aqui do lado esquerdo é a creche. Dá uma viradinha pra ali assim, creche. Aí, a creche aqui do Teof Nonato. Mas vamos seguindo em frente aqui. Estamos na cidade de Paraniguara, Goiás. gravando aqui na rua Andiára Bittencourt. Olha o postinho de saúde. Beleza. Vamos seguindo aqui. Por que que eu tô gravando? Porque amanhã ou depois pode estar diferente, né? Aí fica como um vídeo aí de relíquia, né? Estamos no setor... Esse aqui é o... O Dásio... Não tô lembrando agora o nome do setor aqui. Esse aqui. Teof Nonato. Que é fugiu da cabeça aqui, moço. Agora nós vamos atravessar a Avenida 29. Vou dar uma mostradinha na 29 aí. Vamos atravessar a 29. E vamos entrar no setor Antônio Gabriel ali, ó. Só que é bem curtinho, né? A continuação da rua aqui. Ela entra no setor Antônio Gabriel. É bem curtinho. Aí, ó. Fizemos a... Essa rua aqui na cidade de Paraniguara. Que é a rua Andiara Bittencourt, né? Ela termina aqui. É uma rua pequena. Mas que... A gente tá gravando pra mostrar aí pra vocês. É... Uma lembrança aqui da cidade de Paraniguara. É... Eu tenho uma playlist... Que é só... Filmagens aqui da cidade de Paraniguara, tá? Visite lá a playlist. O canal Filma Tudo Duarte agradece. E... E pede aí a sua colaboração. Quiser ver mais coisa de Paraniguara? É só ir na minha playlist lá. É... Vídeos da cidade de Paraniguara, tá? Eu estou voltando aqui na rua Andiara Bittencourt. Voltando aqui. Quantos minutos já deu o vídeo aí? Já deu... Quatro. Quatro minutos, né? Tá bem curtinho. Então, aquilo que você não viu na vinda... Talvez você vê na volta agora, né? Estamos aqui na Andiara Bittencourt. Paraniguara, Goiás. Passando aqui na creche novamente. E a gente vai parar aqui, né? E já vai encerrar o vídeo. Eu quero agradecer a todos vocês pelo joinha, pelos comentários, pelo compartimento, tá? Um abraço a todos vocês. Visite o nosso canal, o canal Filma Tudo Duarte. E visite lá a playlist da cidade de Paraniguara, Goiás. Um abraço. Um abraço.